O que é o projeto? A revisão do novo código mineiro e já fizemos no primeiro ano e para este segundo ano nós estamos a trabalhar no estudo do caso, olhando também para aquelas questões que estão calculadas no código mineiro sobre a exploração mineira, os direitos de exploração, bem como os direitos das comunidades residentes nas zonas mineiras, que é o foco do nosso estudo do caso. Para o debate de hoje, para além do tema que está relacionado ao projeto que nós estamos a levar a cabo, também trouxemos os colegas cá para colher subsídios que nos possam ajudar a alimentar esse estudo do caso que estamos a fazer. Passando propriamente ao tema, hoje teremos o tema que está relacionado à exploração mineira, estratégias de atuação, bem como as perspectivas e engajamento da sociedade civil, que será apresentado pelo Sr. Francisco Muno, que é diretor-geral da SESPO. E aí, por exemplo, como o programa, sem mais longas, porque nós já também perdemos cerca de 30 minutos de experienciário e passo a palavra a si. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa também. O português ainda é muito doente. Só tem que ter paciência de ouvir o que eu vou falar. Se tem perguntas, não existe a pergunta. Só quando Lucas me ligou para fazer essa apresentação, não tinha orientação para o que eu vou apresentar, porque a lei, o código de exploração mineiro, não conta que a SESPO está trabalhando muito. A SESPO está trabalhando na implementação ou promoção dos princípios voluntários da segurança e dos direitos humanos. Nós fizemos uma pesquisa nas fundas do ano passado e vamos continuar com o treinamento. Só queria, nessa apresentação, dar um resumo do que é a SESPO e falar um pouco da teoria que existe sobre a exploração dos recursos minerais em geral. e falar nos princípios da negociação sustentável, que essa parte é mais o impacto da comunidade. E ver um pouco a estratégia do governo bolano para o setor mineiro. E, no fim, vou acabar para dar o resumo às observações da nossa pesquisa nas fundas. Aqui, a SESPO é uma organização internacional que trabalha na promoção do diálogo e que trabalha na promoção da paz. Só trabalhamos com todos os lados envolvidos no conflito, esse é o nosso apoio. Não apontar o dedo, fornecer as coisas necessárias para trabalhar em conjunto. e encontrar soluções consertivas. A SESPO trabalha com todo ator. Pode ser ator governamental, ator da sociedade civil, empresas e ator de pazes. E esse pode ser um dos princípios, porque uma organização da resolução do conflito tem que trabalhar com todo ator que está implicado no conflito. Aqui, onde nós trabalhamos, eu acho que temos quase... Trabalhamos em 34 países. Estamos em 16 países aqui na África. Esse, eu acho, não é necessário. Essa é a parte mais importante, porque quando nós estamos a falar sobre o recurso, o recurso, a aplicação de recursos minerais, ou exploração de recursos minerais, Nós tivemos que fazer um pouco, ver uma visão global, explorar quais são as teorias que existem nesse paradigma de exploração minerais. Aqui, eu escolhi algumas das teorias que existem. Um, começou com... Não sei se a tradição está bom, mas na inglês, é a teoria do tax disease, que significa muito... Crescimento de exploração minerais e diminuição da reinicialização, que não cria impacto positivo na comunidade. Porque as empresas minerais, a maioria não recrutam muita gente. Só quando nós criamos um desenvolvimento sustentável, os dois setores têm que crescer no mesmo tempo. Mas no tax disease tem um paradoxo. Tem a exploração minerais que está a crescer e a industrialização que está a descer. E aqui tem o maldição do recurso... Recursos... Recursos... Dizer... Recursos... Recursos... Significa... Mas tem muita teoria aqui, que significa que muitos países que dependem de uma exploração minera, ou natural, e outros, tem problemas de desenvolvimento. Tem sempre um contexto do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, ou das condições de desenvolvimento humano. A outra teoria que... O caso de Angola foi mencionado também, em Sierra Leone, é o... lá daimonte. Só daimonte de sangue. E ali tinha os... O mundo... Tinha os... Tinha os... O... 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 A chateia é a exploração minera. A descrição do setor está a dizer que mais até a exploração de minerais, a chateia continua a ficar pobre, porque os recursos estão ali na cidade, a fazer desenvolver a cidade, mas onde os recursos estão a sair, continua pobre. E essa pode ser a descrição de muitos países, onde está muito fator, nas lundas, as pessoas reclamam, não tem desenvolvimento, mas outra parte onde os recursos estão a ir, está desenvolvendo. Essas são as teorias que meteram ali as referências, e a pessoa quer, mas infelizmente, todos os artigos que trabalham são em inglês. Mas se a pessoa pode ler os artigos para ter um bom entendimento dessa teoria, porque quando nós estamos analisados com o estudo do caso, como é o caso de Angola, devemos ver também, tem uma visão provável, tentar saber o que está acontecendo no outro país onde está explorando minerais, diamantes, nesse caso, para não ficar de um lado só, mas tentar ter uma visão provável e para ter um analisado justo. Aqui estou a ver outra teoria, que ali são as teorias mais críticas, Essas são as teorias que estão no lado positivo, que estão a ver o recurso natural. O recurso natural é muito importante, porque o desenvolvimento de cada país ou sociedade precisa do recurso natural, que pode ser a terra, que pode ser minerais, que pode permitir fornecer meios, dinheiro para a sociedade desenvolver. O Eduardo está criticando que o problema não é recurso humano, não é recurso natural, o problema é a gestão do recurso natural, natural, porque se o recurso natural seja bem gerido, pode ter um impacto positivo no desenvolvimento da comunidade ou no desenvolvimento humano. E aqui o Wright se ilustra, também está a criticar essa teoria da maledicção, da maledicção do recurso natural. Eles são histórias, que estão abertos, simplesmente, do Estado Unido. Porque o tempo que o Estado Unido passou para ser um poder internacional, coincida no tempo da exploração de minerais. Só no critico dele, está a dizer que não só o recurso humano, e o recurso natural são, não, porque senão a América não poderá ser onde está. Só essa apoia a teoria da gestão, da governação dos recursos humanos. Só essa é a teoria que tem os artigos, as pessoas podem ler, para ter os dois lados, o lado negativo e o lado positivo, para ter uma visão do common ground, do meio. O centro do common ground trabalha no lado da exploração mineira, em muitos países. Aqui na África, temos projetos no Congo, temos projetos na Tanzânia, temos projetos na Nigéria e Uganda, onde estamos a trabalhar com as empresas, para promover o diálogo. E aqui são os dois modelos que estamos... O modelo antigo tem o setor envolvido na exploração mineira, ou a atuação da exploração mineira, tem o governo que está à cabeça, tem a comunidade e tem a empresa. No modelo antigo, a colaboração não tinha colaboração entre três, é colaboração comunidade e governo, o governo tem que fazer isso, tem que recortar para o mundo. E a empresa não tinha nada com a comunidade, e diretamente com o governo. Agora, nós, no common ground up hoje, estamos a pensar, essa comunicação não poderia ser a simetria, governo, comunidade, empresa, governo, mas tem que ter uma relação transitória, que passa do governo para a empresa, empresa para a comunidade, comunidade para o governo. porque esse vai permitir as decisões, por exemplo, o investimento social, que vai, não só que está saindo do governo, da empresa, mas também tem a vontade da comunidade. Esse é o nosso aposto. Aqui é o resumo de o que o CETCO Comentão faz, trabalha com as empresas petróliferas, minerais, no lado das empresas, agricultura, aqui no governo, também a todo nível do governo, governo central, governo local, nacional e regional. aqui deixou em inglês. Trabalhamos com o Grupo das Mulheres, jovens, aqui em Angola temos o projeto da juventude, estamos a trabalhar com a juventude dos partidos políticos, temos um projeto com o Grupo das Mulheres, que estamos a promover o protocolo de Maputo. O protocolo de Maputo é um protocolo para a participação da mulher e respeito do direto da mulher. Trabalhamos com a sociedade civil, aqui estamos com um projeto no Guambo, Berreira e Luanda, sobre a transferência fiscal e boa governação, e a força da segurança aqui, no caso de Alundas. A. 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 acho que a descrição vai sair mais de você, porque você está analisando o documento, mas a passar só no documento, um aspecto que eu vi positivo desse novo código, porque o novo código permite flexibilidade no investimento mineiro e também no termo da taxa, a taxa fica um pouco parado, comparado com o código ativo, esse é um dos aspectos positivos que eu vi, mas um dos pontos importantes que podemos dizer da exacção do governo é a presidência do processo da Kimberley, que o governo angolano tomou desde ano passado, no fim do ano passado, só esse está mostrado, porque o Kimberley Process, todo é resultado do Platymon, da imun sangue, depois dos critiques sobre o Platymon, é onde o Estado se encontra no África do Sul para criar o Kimberley Process e para certificar o diamante que vai passar no mercado e para controlar o diamante que vai sair das zonas da guerra. Felizmente aqui não tem guerra, só não sei o impacto do Kimberley Process no contexto de agora, porque tem outro caso que está que vai passar o que vai passar no mundo, como se chama? Explora diamante sem autorização, não, vai eliminar. Carimperlos. Carimperlos. Carimperlos, talvez esse pode ser um dos aspectos, mas a participar na presidência é um mais variado do exacção do governo angolano. E outro ponto que é mais importante, o governo angolano já pronunciou a vontade de participar de ser membro do princípio voluntário da segurança e direitos humanos. Aqui na África tem só um país, o Ghana, que já fez parte do princípio. O governo organizou a conferência, ano passado, de meio de outubro, organizou a conferência sobre os princípios voluntários e ali declarou oficialmente a vontade de participar. Só vai ser o segundo país a fazer parte desse princípio voluntário. O princípio voluntário, o resumo dele é de, é voluntário, tem as empresas petrolíferas e diamantíferas, todo tipo da empresa. O princípio obriga as empresas a respeitar os direitos humanos e a segurança da comunidade onde está a operar e também dos trabalhadores. Só esse, no caso do critico, por exemplo, que está saindo as londas, esse é um dos aspectos positivo, porque se o governo faz parte, pode, na legislação, controlar que essa empresa respeita os direitos humanos da população. Pode ser todo tipo de direitos humanos. Não só de direitos civis e políticos, mas de direitos sociais, significa investir na construção no hospital, da escola e outros. Essa é a parte final da minha apresentação. A nossa pesquisa é um pequeno projeto que nos dava a fazer, financiado para a Embaixada Britânica. Nós fizemos pesquisa no três municípios da Lunda Norte. O Ango, a Lenda Chanteva e o Tentreja. Na nossa pesquisa, a metodologia que nós usamos foi uma metodologia de observação, para viajar ali, temos os pontos focais. Viaja, observa a situação, fala com os pontos focais. Fizemos também uma entrevista com um membro da comunidade, o chefe Sobas e o chefe administrador. Só, a nossa observação que nós encontramos, a relação entre o investimento social, o corporativo social responsável, e contra o plano nacional de desenvolvimento. Porque as empresas até querem fazer uma coisa para mostrar que nós estamos a investir socialmente para melhorar a vida da comunidade. As autoridades governamentais do município querem responder no plano do desenvolvimento nacional. Mas, o que é que nós observamos? Nós fomos a um município, construíram uma empresa no Cicatóco. A Tocca construíram uma boa escola, que nós observamos. Mas, a falar com o administrador, o administrador não estava contente, porque o desejo do administrador não foi de construir, ou talvez da comunidade, não foi de construir uma escola. Porque naquele município não tem hospital. Se a pessoa está doente, e ela, o administrador mesmo falou, se a pessoa está doente, tem mulher que morre, porque tem que levar em uma lanja ou no... ...dumbo, dumbo, dumbo, dumbo. E essa é a grande dificuldade que a comunidade tem. Mas, para a empresa, talvez estava satisfeito. Nós construímos uma boa escola, mas essa escola, quem vai beneficiar, é onde nós vimos, já tem problema, porque tem problema de falta de diálogo. E o administrador falou conosco, nós não decidimos. Toda decisão vem do governo comercial. E ali já mostra o problema que pode gastar muito no investimento social, mas que não vai beneficiar, porque se o administrador já tem esse sentimento negativo, significa que a população, até talvez ninguém vai participar nessa escola. Essa é uma das relações que nós estávamos vendo, que permite consolidar o diálogo entre as autoridades e a empresa dentro desse plano de investimento nacional e a empresa deseja participar na comunidade. E, do lado do governo, do lado da polícia, se podemos dizer, da segurança, tem problema entre meter a lei, a ordem e a lei, e também sobreviver. E ali, nós falamos muito com, tem, aquela palavra sempre que fica descipa, capenteiro, né? Carinteiro, né? Carinteiro. 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 Ali se chama boss. Não sei se já, porra de, nas ruas, são boss. São boss. Boss é quem manda o grupo para explorar, né? Nós falamos mais com os boss, os boss, porque os boss têm dinheiro sem falta, todo esse, tem que, que deitar dinheiro, os outros levam por eles, é maneira de sustentar a, 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 a comunidade explorar o diamante, e mandar esse grupo na marca. Mas o problema que está ali, esse, esse, esse esboço, não sei quando, ele, é quanto dele paga taxa no governo, não sei. É, 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 é uma das perguntas que nós estávamos pedindo. Você paga a taxa? Nós somos legalmente autorizados, mas não sei se paga a taxa ou não paga a taxa. Não sei se o recurso que está circulado ali, ah, eles têm iniciativa de investimento social? Não existe. E, no outro lado, os conflitos, por exemplo, da, ano passado, as três pessoas que foi, ah, que morreu e a polícia. O problema do nosso foco, a gente explicou que o, a população foi, na, no, no, tirar diamante no, no terreno da, da empresa, no, é, no, propriedade privada da empresa. E a empresa faz, ah, a, a pela com a segurança para meter o olho. Mas, a segurança vem, tido, e, no fim, ele, também mataram um, um, um polícia. É, por isso, por exemplo, nós somos uma organização, de resolução, de conflito. Nós, a primeira pergunta é, por que aconteceu? Uma organização de direitos humanos vai dizer, matar as pessoas é, é abuso de direitos humanos, sim. Mas nós, porque nós queremos entender as raízes do conflito, perguntamos por quê. Tem problema da indicação da comunidade, porque tem os limites. Talvez tem problema da polícia que não está bem informado para como meter ordem e seguro. Tem muito aspecto que precisa um trabalho de diálogo, um trabalho de treinamento, um trabalho de dedicação para evitar esse tipo de crime continuado. Essas são algumas observações que nós tínhamos na nossa pesquisa. E aqui, esse, nós são, porque quando tem conflito entre população e tem confusão entre governo e empresa, porque a empresa sai, a empresa dizem, nós temos direitos na nossa jurisdicção e nós fizemos aperto para a polícia começar a meter ordem. E por muita pessoa que nós falamos com ele nas lutas, vai olhar jovem, pensa que o diamante é dom, é presente de Deus. Ninguém, eles são os primeiros, propriedade do diamante. Toda a atividade das empresas é uma ocupação imoral e ilegal. Porque é uma coisa que apatence com os avô, com exceção, o mito que existe. E agora, como podemos chegar a encontrar uma solução ou uma contribuição? Não, é onde nós pensamos que a comunidade internacional tem uma parte a jogar, um papel a jogar. Porque tem as empresas que não obedecem só na lei angolana, mas também obedecem na lei internacional. tem as empresas, tem as empresas que vem do país, que vem do país desenvolvido, da América, do Canadá e essa empresa obedecem também na lei do país dele. Então, se tem pressão do país de origem, pode influenciar o comportamento dessa empresa. E por isso nós estamos a pensar, não só culpar um dos atores ou empresa que está a fechar vistas, está a pensar só do lucro, ou o governo que não sabe respeitar ou de proteger o povo, ou uma comunidade que não sabe. Então, devemos ver quais são os atores, quais são os mecanismos que estão envolvidos. Ali vem o rol da organização civil. O DW agora está organizado, o Código de Mineros. O objetivo da sociedade civil, depois dessa pesquisa, é dar contribuinte. Nós observamos aqui, essas são as nossas observações, e essa lei tem essa fraqueza, tem essa lei. Esse é o rol da sociedade civil, é jogar ali no meio, é por isso que nós colocamos a sociedade civil no meio e os grupos religiosos, porque a igreja até agora continua a ter uma massa forte. Então, se a igreja pode passar uma mensagem de diálogo, pode clarecer o dom de Deus que o povo tem, para saber como utilizar esse dom sem consultação, pode ter um impacto positivo. Então, esses são os nossos resultados problemáticos, mas representados nesse framework. Eu acho, aqui eu acho que é o fim da minha apresentação. O Francisco, posso, parece que, fazer alguns comentários de início? O objetivo deste debate, de fato, é, junto com um programa que iniciamos no ano passado, focado sobre a problemática da exploração mineiro e também relacionado com a publicação do Código Mineiro. Mas, estas iniciativas das várias organizações da sociedade civil, neste momento, eu acho que é muito oportuna. Principalmente porque o Francisco mencionou que o governo foi eleito o presidente do processo do Kimberley e tem certas obrigações dentro do Kimberley Process que o governo está a tentar respeitar. É interessante que o processo do Kimberley foi elaborado na altura da guerra em Angola, naquele período do fim da guerra, e foi muito ligado com o processo de paz cá em Angola. E o governo angolano beneficiou, no início do processo do Kimberley, para travar um pouquinho aquele financiamento dos armas que alimentou a guerra ao longo dos muitos anos. Há, de fato, três processos que estão a acontecer neste momento, onde o governo está muito engajado. O Francisco também mencionou os princípios voluntários, que o governo também associou com este processo. E o terceiro processo é o Extractive Industries Transparency Initiative. Como se diz isso em português? Iniciativa de Transparencia no Sector Extractivo. Extractivo, sim. Mas o governo publicou em dezembro de 2014 um despacho do presidente para endorçar o... Para criar condições para Angola ficar em conformidade com a OIT e este processo Extractive. E, dentro disso, há compromissos... Dentro dos três acordos, há compromissos de parceria com a sociedade civil e respeito para as comunidades afetadas pela exploração. E eu acho que o fato que o governo, o próprio presidente, assinou um despacho, publicou um despacho no diário que... Para dizer que o país vai respeitar estas condições, acho que é um grande passo. Sim. E acho que criou um espaço para a sociedade civil angolana para ocupar e influenciar as políticas. Então, é por causa disso, convidamos o Francisco e a semana que vem vamos também convidar o Paulo Faria para falar sobre as iniciativas delas no mesmo engajamento da sociedade civil no processo do Kimberley. Para ver se não podemos criar informalmente uma plataforma, um entendimento ou uma estratégia. Como aproveitar esta oportunidade de influenciar as políticas do governo neste momento. Porque, quando a presidência vai passar para um outro país, este assunto não será mais tão alto na agenda do governo. Então, eu acho que há necessidade das organizações que têm interesse nestes processos em trabalhar juntos em olhar para uma estratégia. E pensamos que queremos aproveitar a discussão, a volta da sua apresentação hoje, para também fazer uns passos na direção de uma estratégia do engajamento como o governo é influenciado. A outra coisa, junto com as nossas iniciativas do DW, temos uma pesquisa em curso junto com a ACC na província do Willa, a volta da extensão dos inertes. E eu não sei se alguém, ou o Tiago, pode falar rapidamente sobre isso. Tem uns colegas da ACC conosco hoje? Infelizmente não, porque elas tinham uma conferência de três dias, que não sei se ainda está hoje. Mas, se os seus colegas podem, faz favor. Obrigado. 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 Obrigado.